Pese que a questão da RGE, da mudança de ser escritório do Caxi do Sul, mas temos que deixar registrado o atendimento de primeira qualidade que o Rafael e o Anto Fábio deram para a comunidade da Criúva, onde estive com eles visitando quase todo o interior de Criúva, que quem conhece sabe que é muito extenso, onde escutaram os moradores sobre as reclamações de falta, consequente de energia elétrica, do prejuízo que eles levam, o prejuízo que eles têm. Então, demonstrar aqui e agradecer ao Rafael e ao Fábio por passar a tarde toda, eles já fizeram com outros vereadores também, então a gente tem que ressaltar que essa questão da RGE não envolve funcionários, que eles são pessoas extremamente atentas e nos dão resposta imediata. Então, ontem foi muito proveitosa e, segundo eles, logo em seguida, o nosso interior vai estar sendo resolvido, sanado em algumas situações que mais é poda de árvores, que está prejudicando e dando queda de energia. Seu aparte, vereador Bandeira. Vereador Kiko, obrigado pela parte. E parabenizar a Vossa Excelência também de acompanhar o nosso amigo Rafael, que tem sim uma preocupação por parte dele, mas muitas vezes a concessionária, por sua vez, falta de equipe, falta de estrutura, enfim, tantas outras coisas, muitas vezes não conseguem atender as demandas que nós temos na nossa região. mas parabenizar a Vossa Excelência também por acompanhar e ver os problemas da nossa região, que é muitas vezes a falta de energia e tantas outras coisas. E, por outro lado, também é parabenizar essas roçadas que eles começaram a fazer. quando eu caminhei, andei na região de Santa Rosa do Piaí e em outros distritos, que a gente pontuou os locais e eles estão roçando, estão fazendo. Então, tem que também ver nesse lado, estão trocando postes e tal, muitas vezes estão fazendo linhas assim, a troca de postes é constante, sim, de longa distância. Então, digamos, para Santa Lúcia, que vai para a Vila Oliva, também já trocaram um monte, quase todos os postes naquela região, então, a gente tem que parabenizar, é um trabalho excelente, tem que não dar para tapar o sol com a peneira. Mas, na conta partida, nós temos que continuar cobrando, né, vereador Kiko, seja o vereador Bandeira, todos nós vereadores aqui, Vossa Excelência, e para que nós tenhamos, sim, uma energia de qualidade, porque a gente paga caro e nós precisamos da energia. E, inclusive, como já foi repetindo aqui, no meio rural, sem energia, hoje, o povo não vive, vereador Menegusto. Ele precisa, seja lá tocar o motor para tocar a irrigação, seja lá a ordenhadeira, lá para aquele bando de criúva, para tirar o leite, seja isso, aquilo, as câmaras frias, o próprio freezer para sustentar a família e, muitas vezes, os funcionários, ele tem que ter o seu alimento, então, e, repito aqui, tem que dar uma atenção especial, ele não pode ficar um dia sem energia, ele tem que ser atendido de imediato, esses 0800 aqui, como eu já falei, como o Menegusto falou, os vereadores falaram, não funcionam, ele tem que ter um contato mais próximo, age, rápido, e que ele seja atendido, que ele não fique sem energia, nem por um dia. Obrigado, vereador. É isso, vereador, esse contato tem que ser mais direto, como o senhor falou, o vereador Menegusto também falou antes, mas vai ressaltar do empenho, do interesse deles nessa localidade, e também dizer que o pessoal do interior, o povo do interior, ele consome, ele tem muito mais equipamentos que nós, a cidade. O vereador Menegusto. Vereador, é importante destacar isso, inclusive naquela reunião pública que teve aqui sobre a RGE, os três engenheiros que estavam aqui eram da parte técnica, e os três engenheiros se colocaram à disposição, colocaram, inclusive, a cara para bater, porque esses são da parte operacional da RGE. A minha crítica sempre é dos superiores da RGE, e a gente não sabe a quem, a quem a parte administrativa, a quem recorrer, então, sempre sobra para a parte operacional, e esses vêm aqui e colocam a cara para bater, conversam com a comunidade, eles atendem, inclusive, as pessoas na medida que podem. Então, sempre quando eu faço uma crítica à RGE, por ser uma empresa de concessão de energia, de distribuição de energia, que tem que dar condições para os seus engenheiros, para os seus funcionários, trabalhar, inclusive no call center de atender a população. Então, a minha fala foi nesse sentido, mas é muito importante o senhor destacar, o senhor está destacando, que essas pessoas que atendem o serviço público, sempre que podem, elas acompanham, os vereadores acompanham, as lideranças, e fazem de tudo para que as coisas sejam consertadas. Nem sempre conseguem, mas o empenho desses profissionais não falta. Obrigado, vereador. É isso, vereador. Tenho que ressaltar que ontem, quando chegamos na Capela Santa Catarina, tinha lá uns 20 moradores, e cada um com problema pontual, e eles se prontificaram, e fomos, cada moradia que tivesse algum problema, para eles avaliarem, analisarem, visualizar, principalmente, o problema. Então, fica aqui o agradecimento ao Rafael e ao Fábio, que sempre dão atenção a um dos vereadores, e sempre eles prisam para a comunidade. Procure o vereador, que o vereador é o contato mais rápido, junto com nós, já que vocês não têm acesso a essas, a internet, ou a esses contatos RG. Obrigado. Ok. Só informar que os vereadores Adiló de Domênico e Felipe Grimeiro Mário estão representando a casa em Brasília, no caso, Manha Bosco, e a vereadora...